11 horas, 2 minutinhos já de volta ao vivo dos estúdios da TV em tempo pra lembrar você que tá aí do outro lado que hoje é o último dia da sua participação pra mandar a sua fotinha aqui pra gente a gente exibe aqui e também exibe lá no Anto Teatro da Ponta Negra pra mostrar quem são os 3 vencedores da promoção que a gente fez ao longo dessa semana e que vai premiar você que participa sempre com a gente no programa ao vivo aqui dos estúdios da TV e também no Agora é Festa e já tá chegando fotografia de todo jeito eu adoro essas fotos porque elas mostram o ambiente mais íntimo do nosso telespectador aquela sala especial onde tá a TV onde a gente interage todos os dias de segunda a sexta aqui pela tela da TV em tempo seja você do outro lado comendo açaí, tocando violão, cuidando das crianças, preparando o almoço não interessa e o que importa é que a gente dessa maneira acaba esquentando ainda mais a nossa relação são 11 horas e 3 minutinhos o número do WhatsApp tá aí na tela pra você enviar mas envia logo pega seu celular, clica na frente da TV e manda pra gente tá valendo prêmios amanhã amanhã não vou chamar aquele VT de diretor pode esquecer amanhã amanhã a gente vai se encontrar no Agora é Festa dia 20 a partir das 6 da tarde com muita alegria eu, Márcia Lasmar, a equipe do programa Agora e claro você a sua participação é mais do que fundamental a gente agradece sempre a sua audiência dessa maneira meu amigo são 11 horas e 4 minutinhos vamos continuar e dessa vez com novidade Márcia Lasmar, fala pra gente aí sabe quem gosta de trazer novidade aqui sou eu né Amara Augusto olha só, você que tá aí do outro lado tem reedição olha só que legal eu tô aqui com o diretor de redação do Amazonas em Tempo que vai relançar o caderno Curumim né Mário Adolfo bom dia, tudo bom? bom dia, é um grande prazer estar falando aqui com uma audiência tão grande como esta e dizer que o Em Tempo traz uma nova proposta agora no domingo que não é uma proposta tão nova porque já era nas primeiras edições do jornal, nos primeiros anos o Curumim era encartado deu uma pausa e agora tá voltando com toda a força com o trabalho elaborado com o trabalho bem criativo não perdendo nunca o foco da ecologia e de levar cultura pras crianças e lazer ao mesmo tempo né agora quem é responsável aqui pela diagramação, pela arte né aqui do caderno, que já tem 31 anos foi o Marcos aqui que corrigiu né Marcos é o Marcos que tá aqui do lado como é que vai ser aí essa organização? na verdade a ideia foi resgatar o Curumim que é um personagem tão nosso e tava dormindo, tava esquecido Floresta tava um pouco triste nossa ideia foi atualizar o Curumim mas sem perder um pouco a identidade ou seja, preparar um conteúdo pra essa geração nova que tá aí e conhecer o Curumim também que é um personagem tão legal e tava esquecido e quem comprar o jornal no domingo vai encontrar o que no caderno Curumim? olha, o Curumim, como eu falei ainda agora, é um jornal infantil que ele não perde o foco de uma pesquisa pras crianças trabalharem dentro da sala de aula e como a gente tá em clima de natal, papai, a gente traz a história do natal traz a história do presépio, como surgiram os primeiros presépios traz a história da árvore de natal porque o pierre é um símbolo do natal e tem um quadrinho na última página que é assinado por mim que também faço cartoon e o conteúdo dele tá todo voltado com uma página também pra essa geração nova essa geração que já tá mais no mundo virtual que não tinha antes, né? quando ele foi criado, em 1983 não nem tempo agora é importante destacar que o caderno é um caderno voltado pra preservação, né? tem alguns personagens aqui quem é o Lorival? esse aqui é o Lorival, que é o comunicador o Marcos pode dar um perfil melhor desse personagem diz aí quem é o Lorival, Marcos o Lorival é o papagaio como o meu pai diz, ele é jornalista da floresta fofoqueiro, é o que dá a notícia pra todo mundo antes de todo mundo, né? e ele também vai compor o caderno, né? ele sempre tem lá que é um caderno voltado pra preservação do meio ambiente pra educação aí da criançada de hoje que é delas, né? o nosso futuro esse aqui é o tinga que é baseado no nosso jacaré tinga da Amazônia que ele tem medo de virar cinto, carteira ele é preocupado com a pele dele lá então voltado pra ecologia também contra a matança de jacaré contra a exploração da floresta, entendeu? principalmente aqueles jacarezinhos que aparecem no meio, na área urbana que não tem culpa de nada que foi a gente que invadiu aí, né? e o Murupi tá aqui, ó essa é a Murupi, a namoradinha do Curumim, né? o interesse romântico do Curumim é, e ela sempre tá vendendo a proposta de defesa das mulheres contra a violência contra as mulheres contra a discriminação então ela, naquela fase o Curumim é importante por causa disso em 83 não tinha essa febre de ecologia ele já nasceu com essa proposta de defender a floresta defender os bichos contra a poluição dos rios, entendeu? Sarapatel, olha só o nome que deram pra tartaruga, coitada Sarapatel acho que ela não quer virar um Sarapatel não, né, Mário? Sarapatel faz parte do PT, né? que é o Partido das Tartarugas ela é uma tartaruguinha meio invocada meio... meio político tem um gênio forte mas vai falar de política não, né? o Curumim fala de política nas diretas já nós explicamos o que é e uma vez nós fizemos uma eleição tava na época de escolher o prefeito de Manaus nós fizemos uma eleição da floresta e as crianças votaram em quem seria o bicho que ia governar a floresta e participaram com cartas com voto e votaram e ganhou a tartaruga e tem também esse feedback aí da criançada de casa aí os pais ajudam tem, no tempo quando o Curumim começou era o Carter, né? o Curumim recebeu uma média de 300 cartas por mês agora vai receber o WhatsApp agora é o WhatsApp agora é o e-mail que aí já tá mais na geração do Marcos pra ele assumir isso daí tá chegando bem ok então tá aí, gente domingo agora, né? isso, quem quiser participar nós também temos uma sessão chamada de caras e carinhas que o pai ou a mãe manda fora da criança que nem isso que estão fazendo aqui na TV manda fora das crianças que a gente coloca e publica no jornal então tá aberto pra mandarem mensagem por WhatsApp ou por e-mail ou então mandar a foto de seus filhos pra gente publicar e o caderno Curumim volta domingo e vai ficar todos os dias aí com quem vai comprar o seu Amazonas em Tempo aí fica muito bem antenado então a criançada vai ter que pedir pro pai compra o Amazonas em Tempo que eu quero com o meu caderno Curumim isso, existe uma pesquisa antigamente que essa lacuna de jornalinha pra criança tava meio aberta o Em Tempo é um jornal muito complexo dia de domingo e faltava esse lado da criança então agora ele vai estar mais do que complexo que vai trazer televisão vai trazer imobiliário vai trazer tudo reportagem vai trazer o jornalzinho pra criança nosso pai vai destacar e dá pra criança e todo mundo vai lá em casa e vai todo mundo ficar em paz realmente também pra internet lá no portal Em Tempo? Marquinhos pode falar sobre isso o Curumim tá nas redes sociais tem o Instagram e tem a fanpage no Facebook também eu não sei se ele ainda vai na integral em PDF no portal mas acho que é uma ideia pro futuro que também pode ser vai ser integrado junto com a edição do Em Tempo e a nossa ideia também é trabalhar futuramente pra ele ser encartado no jornal agora dependendo do pique que ele vai trazer Fala agora que a gente se coça Entendeu? Então acho que é legal porque essa lacuna de jornalismo pra criança vai ser preenchida a partir de domingo então em Tempo presta esse serviço mais uma vez do lado educacional das crianças do divertimento e da defesa da ecologia da floresta isso é muito importante Obrigada Mário Obrigado eu Estamos sempre às ordens Obrigada Marcos Olha lá capricha lá tá lindo aqui o Jota a gente tá vendo Vamos lá vamos ver o Curumim vamos curtir porque tá sendo feito com muito carinho pra todo mundo A gente tá vendo aqui Maral é contigo Bacana Parabéns à equipe do Jornal em Tempo Impresso que tá aí mais uma vez saindo na frente mobilizando a massa crítica junto às crianças por quê? Não é porque é criança que não pode ter assim uma opinião crítica e a gente sabe disso que tem que o diga o diretor com a sua marina tem ou não tem diretor? Opinião própria essa criançada de hoje tem mesmo são 11 horas e 10 minutinhos vamos em frente com o Agora o programa da comunidade você que tá ligado conosco obrigado pela audiência lembre-se os nossos telefones estão na tela para a sua participação 3307-3951 e 3307-3952 além do nosso WhatsApp onde você envia também sua foto pra participar do Agora é Festa mas também a sua denúncia como está a rua como está o seu bairro como é que estão as coisas aí onde você mora na sua comunidade fale com a gente pelo nosso número do WhatsApp tem sempre alguém do outro lado para responder mas vamos continuar falando de informações da capital aqui no programa agora a imprudência dos motoristas ainda é a maior causa de acidentes nas estradas e rodovias federais só este ano 77 pessoas morreram vítimas da violência no trânsito aqui no estado do Amazonas é destaque de trânsito que a gente acompanha na tela do Agora para começar o programa solta aí diretor nas estradas e rodovias a gravidade dos acidentes assusta em agosto um casal que seguia pela 174 nessa motocicleta morreu depois de bater no ônibus o rapaz tinha 21 anos e acabado de receber a habilitação provisória ela estava sem documento em setembro na rodovia Manoel Urbano três pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida depois da batida em um dos carros o velocímetro parou em 120 km por hora mesmo com tantos acidentes motoristas ainda cometem irregularidades nas estradas e rodovias depois do aumento no número de acidentes nas rodovias de todo o país o DENIT começou a implantar radares aqui na 174 são 11 neste trecho por exemplo a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora e logo ali tem dois radares um de cada lado da pista e mesmo assim muitos motoristas não se sentem intimidados e acabam desobedecendo a regra o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte quer conscientizar motoristas de que é preciso reduzir a velocidade segundo o DETRAN de janeiro a setembro deste ano 77 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito em todo o estado os homens são maioria especificamos as nossas brides as nossas operações agora infelizmente é o que eu sempre falo existe muita imprudência do motorista o condutor ainda é muito imprudente em ultrapassagens em excesso de velocidade o que acarreta acidentes então infelizmente enquanto as pessoas não tiverem a consciência de cumprir a lei do trânsito nós teremos aí acidentes de pessoas e famílias enlutadas segundo a Polícia Rodoviária Federal nesta época de fim de ano o movimento de veículos aumenta por isso começou na semana passada a operação Rodovida a ideia é fiscalizar para evitar acidentes essa operação nessa primeira etapa dela ela começou 12 de dezembro agora e vai até o final do mês de janeiro de 2015 compreendendo assim o período de férias escolares mesmo com placas radares sinalização e fiscais de trânsito se não houver bom senso por parte dos condutores de nada adiantará o esforço eu concordo plenamente com o que disse a Roberta Cunha nas últimas frases de sua reportagem não adianta esforço não adianta corujinha não adianta fiscalização eletrônica não adianta nada se o motorista não aderir à ideia se o cidadão porque antes de ser motorista todos são cidadãos cidadãos e participam dessa grande coisa que a gente chama de trânsito a gente acha que é só a rua é só um aglomerado de asfalto ali que permite a gente chegar de um ponto a outro mas facilmente não é só isso não é só isso é uma ferramenta fundamental para o ambiente social em que a gente vive nas grandes cidades e principalmente que liga uma cidade a outra outra coisa que eu gostaria de dizer aqui compartilhar com você que está nos assistindo em relação a reportagem e principalmente as imprudências que levam a morte no trânsito que não é só uma questão de consciência é principalmente de respeito de respeito e também de decisão se o motorista decide respeitar a sinalização trafegar segundo a média permitida naquela via segundo a velocidade permitida naquela avenida ou naquela rodovia ou naquela estrada é uma questão de decisão e ao tomar essa decisão automaticamente ele respeita uma das leis mais completas de trânsito que existe no mundo que é a lei de trânsito brasileira é o código nacional de trânsito brasileiro fico me perguntando até quando vamos mostrar aqui pessoas morrendo perdendo a vida por conta da irresponsabilidade do desrespeito daqueles que fazem do carro uma máquina de matar não existe outra palavra o cidadão quando compra um veículo ele pode ter a melhor das intenções não vou comprar este carro para transportar a minha família levar os meus filhos para o colégio durante a semana me dirigir até o meu trabalho nos fins de semana poder ir as cachoeiras de presidente Figueiredo que aí a gente está falando de uma rodovia federal que é a BR 174 ir as cachoeiras me divertir quando ele faz isso ele faz na melhor das intenções só que no momento em que ele desobedece os limites de velocidade avança sinal vermelho ultrapassa em local proibido aí ele está desrespeitando a família dele desrespeitando as outras pessoas que participam do trânsito e transformando o carro dele em uma máquina de matar Márcia Amaral eu quero fazer só mais uma só acrescentar mais uma situação nessa questão toda e nesse mundo todo que é o trânsito que é a questão da cortesia eu acho que você ser cortês do trânsito dar a vez também é uma situação e um comportamento que vai trazer mais paz mais tranquilidade pro trânsito deixa eu te escrever rapidinho uma situação que aconteceu comigo no nosso trânsito na hora do rush fui tentar pedir aí passagem pro motorista ele não deixou e eu acabei parando do lado e falei por que você não deixa eu passar ele disse eu não vou deixar passar não porque eu estou com pressa então eu acho que todos estão indo pra algum lugar ou estão vindo de algum lugar e todos tem o seu tempo e tem sua hora pra chegar nesses lugares mas acima de qualquer coisa o nosso trânsito as nossas estradas as nossas ruas não são ruas de competição não são locais de competição pra ver quem é que chega primeiro ou pra quem chega na frente ou quem chega em primeiro lugar é um local de convivência também uma convivência social um trato um lead social todos os dias e todas as horas que a gente está no nosso carro e enfrentando o nosso trânsito aí junto com as outras pessoas e é nesse momento que a gente precisa ter cortesia deixar que o outro passe porque o outro também tem seu horário também tem sua hora pra chegar 11 horas e 17 minutos você que está aí do outro lado muito obrigada pela audiência ligue e participe conosco do nosso programa 3307-3951 e 3307-3952 ontem você estava assistindo o programa e viu que a gente estava aqui num aperreio danado por causa da chuva uma forte chuva caiu ontem na cidade e a gente vai trazer pra você como é que foi e quais foram os estragos dessa chuva que caiu na quinta-feira foram pelo menos 14 ocorrências que a defesa civil registrou em virtude do forte temporal que caiu ontem e por meio do número de emergência 192 que foram os registros feitos dentre eles houve alagamentos de vias houve também é 199 o número do telefone de emergência pra você contactar a defesa civil e fazer aí o registro de qualquer ocorrência durante o período de chuvas e houve alagamentos de vias tombamento de árvores como essa que você está vendo aí segundo os pluviômetros que são os termômetros que registram o volume de água 34,2 milímetros choveu pelo menos na zona oeste 44 milímetros na zona leste e 14 milímetros na zona norte da cidade mais 48 milímetros na zona centro-oeste e tem mais tem mais previsão de chuva viu você que está aí do outro lado a previsão para o fim de semana é de tempo instável de céu parcialmente nublado e vai ter pancadas de chuva então o pessoal que mora em áreas de risco aí tomem cuidado fiquem alertas e fiquem aí espertos com relação a essa chuvarada toda porque o tempo é de chuva e chuva forte então o pessoal tem que ficar ligado com isso aí em 11 horas 18 minutos Amaral muito bem Marcia Lasmar você alertou aí para chuva mas eu tenho certeza que durante a edição de número 3 do Agora é Festa no anfiteatro da Ponta Negra não vai chover não e se chover a gente já está lá para se molhar também meu amigo são 11h19 vamos fazer uma festa bonita a partir das 6h da tarde com a sua participação eu, Marcia Lasmar diretor Ivan Nascimento Belchior seu carinhos Cristiano Loureiro e equipe todo mundo preparado para mais uma edição do Agora é Festa para finalizar o ano em ritmo muito bacana premiando você que manda a sua foto mas sim eu adoro mostrar essas fotos aqui sabe é como se a gente entrasse literalmente na casa do nosso telespectador sabe aquela aquela TVzinha que está ali na sala aquele ambiente íntimo aquele local onde a gente começa a observar poxa, é ali que as pessoas estão assistindo a gente e nos ajudando todos os dias a fazer o programa isso é muito bacana Amaral, se é bacana a gente fica muito feliz quando a gente vê principalmente quando tem alguém almoçando que já teve foto do pessoal aqui comendo lá no fundo a gente sempre entra na hora do almoço aí na sua casa agora pegando o finalzinho da manhã e o início do almoço aí e é muito bom almoçar junto com você estar junto com você e dividir essas informações todas que a gente traz todos os dias né Amaral 11 horas e 20 minutos nós vamos falar ao vivo com a Tatiana Sobreira a equipe do programa da comunidade está hoje na Ponta Negra já se aquecendo se preparando verificando os detalhes para saber se está tudo prontinho para amanhã porque às 6 da tarde Tatiana Sobreira tem muita música aí nesse anfiteatro viu isso é verdade Amaral tudo bom Amaral bom dia para você bom dia para a Márcia bom dia para o telespectador do programa agora aqui nesse local aqui nesse local 11 horas e 20 minutos a 32 graus conhecido aqui mundialmente um dos maiores cartões postais daqui de Manaus recentemente no período da Copa a Ponta Negra foi entregue para servir aí não somente de beleza mas foi palco também de grandes atrações aqui diariamente são recebidos mais de 50 mil pessoas há 100 mil pessoas que aqui vem caminhar vem se divertir e aqui nesse lugar principalmente nesse pontinho que a gente está mostrando amanhã como foi o sucesso na Zona Leste na primeira edição 50 mil pessoas do Agora é Festa na segunda edição não foi diferente sucesso total lá na Praça 14 onde teve muito samba muita diversão mas aqui nesse tão sonhado palco à beira desse rio maravilhoso um dos maiores rios do mundo que é o Rio Negro você será a nossa estrela maior nosso convidado para o grande evento que vai acontecer a partir das 18 horas Carol Breval gerente de eventos do Grupo em Tempo que assina sempre eventos maravilhosos como é o caso do Agora vai receber aqui grandes grandes atrações aqui né Carol é isso mesmo amanhã a partir das 18 horas vocês são os nossos convidados para o Agora é Festa Ponta Negra o que é que a gente vai ter aqui nesse palco Carol muito sertanejo pagode uma banda de pop rock a Midnight e encerrando com pegada sertaneja e o Cuca Fresca está preparada para dançar comigo amanhã então Carol sem dúvida já ensaiou já ensaiou tudo então já está tudo certo as pessoas podem chegar a partir de que horas vai ter segurança vai ter ambulância vai ter toda uma estrutura preparada como foi nos outros dois eventos né Carol exatamente toda a estrutura que a gente acompanha muito bom da prefeitura na Implurb também então a gente está toda a estrutura montada para amanhã às 18 horas aqui na Ponta Negra tem gente Amaral tem gente que já se preparou para esse evento tem gente Carol obrigada amanhã a gente vai estar aqui tocando a quentura tem gente que já se preparou para esse evento porque as pessoas que estão aqui elas ficam assim ó preparadas e com direito a bolsinha porque o agora é festa é festa olha só aqui eu gosto de pegar assim tá preparado o Ribamapa agora é festa? preparado preparadíssimo eu estou vendo que você já viu até com sua bolsa aqui já mesmo tem tudo aqui tem até macarronada que tal se a comunidade dança em tudo quanto é canto aqui na zona oeste também a gente não vai ser diferente vem pra cá zona norte de Manaus você vem pra cá vai dançar tá com com sua programação aí meia variada esse fim de semana mas também eu tenho outra dica daqui a pouquinho a gente vai falar ao vivo de um grande evento que vai acontecer também no domingo o agora é festa do sábado aí no domingo você aproveita dá aquele estica vai ficar até 10 da noite aqui no agora é festa e já se prepara para um grande evento ecológico e também de consciência ambiental que daqui a pouquinho a gente vai falar de uma grande ação que vai acontecer no domingo Amaral e Márcia retorno com vocês aí dos estúdios e o porquê eu já estou me preparando para esse agora é festa né Sidomir comunidade toda vai estar aqui nesse palco volto com vocês obrigado Tatiana Sobreira Sidomir Matos nas imagens nosso repórter cinematográfico mostrando o palco do último agora é festa do ano anfiteatro da Ponta Negra como está bonito esse rio dá uma vontade de estar lá você que está aí acompanhando a gente obrigado pela sua audiência quero convocar a partir de agora você que nos acompanha no Santo Agostinho na Compensa você que está assistindo a gente no Santo Antônio no São Raimundo e vamos também chamar você que está no Lírio do Vale Nova Esperança Alvorada 1 2 3 Alô Dom Pedro quero todo mundo lá com a gente você que está no Tarumã meu amigo não perca tempo pegue o ônibus siga para Ponta Negra em segurança e vá se divertir com a gente no anfiteatro lá da Ponta Negra na terceira edição do Agora É Festa o nosso objetivo meu amigo é bater o recorde a gente fez 50 mil lá na Zona Leste fez mais 30 mil aqui na Zona Centro-Sul meu amigo a gente quer fechar o ano com os 120 mil pelo menos 120 mil pessoas participando com a gente desse evento bacana hoje o palco vai ser que delícia esse palco Marcelo Asmar 6 da tarde o pessoal vai estar jogando aquela bola que nem a gente viu agora ali na beira da praia vai ter gente saindo do rio vai ter gente ancorada ali com aquelas lanchas bonitonas e vai ter gente aqui dançando aproveitando as atrações vai ter sertanejo vai ter pagode vai ter rock para quem gosta de rock vai ter forró meu amigo esse Agora É Festa vou te contar eu queria também diretor que o Belchior não faltasse 11h25 Carlinhos está assistindo o programa junto comigo você vai estar por lá? Se é um convite seu a gente pode fazer um exposto já peguei foi de surpresa vai ou não vai? pronto meu amigo e o bigodinho vai fazer assim faz aí faz aí que eu quero ver são 11h25 todas as atrações você acompanha imagens ao vivo da Ponta Negra desse ponto de encontro de turistas e de famílias amazonenses que amanhã a partir das 6h da tarde é nosso é do programa agora é mais da comunidade ainda vai ter sorteio de prêmio diretor está chegando foto aí? está chegando foto aí? quero ver daqui a pouco as fotos que você que está do outro lado está enviando para a gente eu esqueci de convidar porque dá para convidar também você que está aí no Cacau Pereira meu amigo pega aquele ônibus pega aquela lotação pega o seu carro aí quando você pegar o seu carro você junta o vizinho faz aquele mutirão bacana vai lá com a gente vai lá com a gente se divertindo no FPAT da Ponta Negra vai lá para a gente lhe dar aquele abraço especial ao vivo que coisa bacana quando a gente se encontra no Agora é Festa é sempre muito bom ter a sua participação 11h26 está na hora de Márcia Lasmar trazer para você aquela dica especial enquanto o Ricardinho sai escorregando tudo preparando o palco preparando o estúdio para Márcia Lasmar Amaral Amaral deixa comigo que eu quero falar com você que está do outro lado olha só Varicel é o tratamento mais indicado para as varizes hemorroidas quer comprovar? veja o depoimento eu sofri muito de hemorroidas só quem tem sabe inflamação muita dor irritação aí uma amiga vendo o meu sofrimento ela falou usa Varicel eu usei para as varizes eu falei vou provar gente eu não tenho mais nada não tenho mais irritação estou de bem com a vida não sinto mais dor Varicel funciona eu recomendo viu só Varicel funciona mesmo Varicel comprimidos associado ao Varicel gel melhora a circulação acabando com as dores sensação de peso cansaço inchaço nas pernas provocados pelas varizes Varicel comprimidos também combate as dores inflamações e desconfortos causados pelas hemorroidas Varicel você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem eu disse Angélica e Farmabem Varicel tenha garantia de qualidade DIV com Farma não aceite outro Amaral é contigo 112798177296 é o número do nosso WhatsApp que bacana o diretor acabou de me dizer que o WhatsApp está todo entupido lá que não consegue mais passar de foto meu Deus do céu o que a gente vai fazer diretor para desentupir o WhatsApp do agora a gente tem que fazer uma operação especial tem que chamar o Ribamar que está ao vivo lá na Ponta Negra né diretor Ribamar está ao vivo lá ô Ribamar meu amigo corre para cá para desentupir o WhatsApp do agora 98177296 11 horas 28 minutos no programa da comunidade você sabe sua participação é sempre muito bem-vinda está tão tranquila hoje eu acho que ela sabe onde está o cofre eu não sei eu acho que ela sabe sim cadê gente porque hoje eu não sei para te ajudar alguém me ajuda hoje eu não sei onde está cadê você sabe ajudar Carlinhos alguém viu o cofre alguém viu o cofre da Marcia onde que está cadê o cofre cadê o cofre minha gente dá uma pista aí diretor ele ainda fica dizendo para mim bora Marcia vai acabar queimando essas lâmpadas aqui do estúdio a gente vai ficar escuro de ver achei agora ela achou não há segredo do cofre onde estava Marcia estava no meu escritório parrada a vinheta seu crachá por favor alguém por favor aqui localizar ou identificar o dono desse crachá aqui por favor avise para ele que está na minha posse por favor deixa eu ver se eu identifiquei quem é Amaral Augusto aos 18 anos está aqui esse é o crachá olha aí a franjinha olha a franjinha olha aí eu não podia deixar passar isso eu não podia eu vou apresentar vou apresentar o cofre hoje com esse crachá vamos lá você que está aí do outro lado mandaram tirar toma aí Amaral saiu para a externa não tirou o crachá Gratis Vitória alô alô com quem eu estou falando com a Maria do Carmo daqui do Grande Vitória tudo bom Maria do Carmo do Grande Vitória tudo bem minha querida quer ganhar um tablet com oferecimento da Bruna do Celular me dá quatro números vai lá não tem nenhuma dica não aí não tu atendeu a desanimada para poder ganhar a dica tem que atender bem animada gritando para todo mundo diz aí quatro números oito nove diz o primeiro de novo que eu não entendi oito nove oito nove um três não acertou tem que assistir o programa todos os dias para poder assistir para poder saber quais são as dicas a gente vai sair lá do Grande Vitória e vai lá para o mutirão alô 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 e aí tudo bem tudo bem se atender só com alô não vai ganhar dica me dá quatro números um número um dois número dois sete número sete cinco e o número cinco não acertou atenção que o diretor já deu várias dicas dizendo os números que não tem nessa combinação aqui dentro tem um tablet com oferecimento da Bruno Celular que fica na rua Leu Vegil do Coelho lá no centro e tem assistência técnica especializada em Blackberry Palm HTC tablet tudo o que você precisa assistência técnica especializada atenção Bruno Celular é o canal 3307 3954 telefone para contato você que tem do outro lado tem que atender o telefone com alô animado atenção é um número ímpar o número par e os dois últimos números são números ímpares atenção ímpar par ímpar ímpar presta atenção porque o diretor já deu várias dicas vamos lá para o bairro aqui para o bairro nosso solo das graças é nosso vizinho aqui alô oi o que eu estou falando oi francisco qual o nome francisco francisco me diga quatro números seu francisco é um um dois dois três três cinco e o cinco atenção errou atenção que a qualquer momento pode voltar o segredo do cofre você aí do outro lado tem que ficar muito esperto e atender o telefone bem animado são 11 horas e 32 minutos a gente vai para o rápido intervalo já já a gente está de volta vai só beber uma água volta já já não saia daí eu não saia aí eu não saia aí eu não saia aí